procedimentos adotados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com as normas regimentais pertinentes e com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em todos os momentos, senhores senadores, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, sob a presidência do senador Valadares, se preocupou em interpretar as normas da forma mais favorável ao representado. Nunca, repito, nunca negando a palavra a ele ou ao seu procurador, mesmo quando os dispositivos regimentais não previam essa possibilidade de forma expressa. Na Comissão de Constituição e Justiça, não foi diferente, senhores senadores. Este relator cumpriu o prazo regimental de duas sessões ordinárias para apresentação de seu parecer e disponibilizou o relatório na quinta-feira do dia 28 de 6 de 2012. Do mesmo modo, o representado foi notificado dos termos do parecer deste relator na Comissão de Constituição e Justiça. Permitiu-se, assim, que, com o devido tempo para reflexão, a defesa do representado e os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça pudessem conhecer o teor da manifestação. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça apreciou e aprovou o relatório deste parlamentar. Sob a competente condução de seu presidente, sua excelência, o senador Eunício Oliveira, foi realizado em estrito cumprimento ao prazo regimental de cinco sessões ordinárias. Ressalto também que, após a leitura do relatório, a defesa do representado teve oportunidade de manifestar-se oralmente, expondo suas razões aos membros da Comissão, em pleno atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, restando, dessa forma, configurada a absoluta regimentalidade e lisura de todo o processo disciplinar. No âmbito da juridicidade, senhor presidente, verificou-se a utilização da forma adequada para alcançar o objetivo pretendido. Por sua vez, o relatório final, ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar, oferecendo em suas conclusões o projeto de resolução apropriado para a declaração da perda de mandato. Note-se que a resolução é a proposição legislativa adequada para a perda de mandato de senador, consoante o que preceitua o parágrafo segundo do artigo 17, a linha I, do Código de Ética desta Casa, atendendo efetivamente ao crivo da juridicidade. Diante dos postos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, entendo que houve pleno atendimento de todas as normas constitucionais legais e regimentais atinentes à matéria, dentre as quais destaco de maneira veemente o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nestes termos, foi aprovado o parecer apresentado por este parlamentar junto à Comissão de Constituição e Justiça, pugnando pela admissibilidade e, em consequência, pelo encaminhamento à mesa diretora do Senado Federal do projeto de resolução respectivo, em face da inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade no processamento da representação número 1 de 2012. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro esta primeira parte da minha fala dizendo que analisei o processo com todo rigor, mas com honestidade intelectual, honestidade acadêmica e, sobretudo, honestidade parlamentar. Por isso, assino, assino, senhor presidente, o voto na Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.